Oi, gente! Último vídeo nesse apartamento. Último dia morando aqui. Vamos desmontar a árvore de Natal junto com o Bielzinho, pra ele ver a gente desmontar, né? Vamos desmontar juntos. A gente montou junto, agora vamos desmontar junto, né, Bielzinho? O que é isso? Natal! 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 Date Aos Deveríamos a ter desmontada a árvore dia 6, né? Deixa 16 ou dia 8, porque dia 8 são mais bonitas... a quantidade de coisa assim, ó, sem bola, Bielzinho. Gente, tanto de pingentinho, assim, sem bola, que de azul foi puxado, eu fui deixando. Olha, tá bom. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Pim, pim. Pim, pim. 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 Se inscreva no canal 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 Então é isso Então é isso Um beijo, fiquem com Deus E até a próxima Tchau